Música Fim de jogo aqui no estádio Romão Farias e pra quem era imparável a Santa Maria para hoje o Mato Ar A gente sabe, estou aqui com o Pantico, Pantico que é jogador rodado aí no cenário nacional Ele sabe que às vezes a camisa pesa, às vezes tem outros fatores que interferem E mesmo a equipe não sendo melhor do que outra tecnicamente, o futebol é isso E a Santa Maria hoje, após estar perdendo por 3 a 0, né Pantico, vem e empata o jogo Pantico, boa noite, parabéns aí por esse resultado que vocês correram atrás O que você tem a dizer do jogo de hoje? É, foi uma partida maravilhosa, eu acho que, como eu sempre digo, só tem a ganhar o público Foi uma partida onde foi decidida em detalhes, né Uma equipe de muita qualidade, realmente E a gente, todos os dias, a gente é provável no futebol que a vontade hoje permanece mais do que a qualidade, né Eu acho que só na vontade a gente foi buscar esse resultado de empate Tá aí palavras do Pantico, atleta da equipe do Santa Maria Tá aí Obrigado.